Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receita de sabão Ariel para vocês, feito a partir da base de Ariel que já tem aqui no canal, tá bom? Lembrando que essa criação é da Vivi Pedro, os créditos estão sendo todos para Vivi Pedro, tá bom? E pessoal, se vocês estão gostando de receitas desse tipo, clica aqui nesse joinha aqui para deixar a Bete feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve no canal para fazer parte dessa nossa família maravilhosa. Se você já é inscrito no canal, porém você não está recebendo as notificações, e se você acabou de se inscrever e quer receber as notificações, é só ativar o sininho aqui que você já vai receber todas as notificações. Venham também lembrar que todas as redes sociais estão aqui embaixo, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo está aqui embaixo, tá bom? Eu convido vocês também a conhecer, se vocês gostarem, vocês se inscrevam, a conhecer o meu canal de vlog, que vai estar aqui, ó, o link dele, vai estar no box de informações e vai estar aqui também. Que no canal de vlog, sempre que eu posso, eu faço vídeo do meu dia usando esses produtos maravilhosos, tá bom? Então, chega de conversa e bora conferir a receita. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui, ó, vocês podem ver que a base está bem dura, tá? Bem concentrada, e eu já coloquei um potinho aqui. Então, pessoal, eu vou colocar um litro de água aqui, ó, vocês podem ver, ó, que a base está super pastosa, maravilhosa. Então, eu vou colocar um litro aqui, para derreter. No total que eu vou colocar aqui, pessoal, são dois litros de água, tá? Então, ó, eu vou mexer bastante, vou mexer bem. Se vocês quiserem fazer numa bacia que não seja no fogo, tudo bem também. Aqui eu estou acostumada a fazer assim. E lembrando que tudo, todas as medidas que eu colocar aqui, eu estou colocando na legenda, porque eu tenho o costume de fazer legenda, tá, pessoal? Então, aqui, ó, um litro e meio de água. Eu vou acrescentar o restante da água aqui. Bom, pessoal, derreti tudo aqui. Agora eu vou passar esse sabão para uma vasilha maior, que já tem três litros de água em temperatura ambiente. Bom, pessoal, aqui nesse balde tem três litros de água fria. E agora eu vou colocar essa mistura aqui nesse balde, tá? Vou mexer bastante. Vou mexer bastante e já volto com vocês. Bom, agora que eu já mexi bastante, eu vou colocar um litro de detergente de limão, tá? Para quem está chegando agora, tem a legenda aí. E eu costumo separar uma parte da outra para as pessoas entenderem exatamente o que eu estou colocando e qual a quantia que eu estou colocando, tá bom? Então, aqui, um litro de detergente. Bom, pessoal, agora que nós já mexemos bastante, eu vou colocar 300 ml de amaciante. Esse amaciante que eu estou usando aqui, gente, é o caseiro. Eu vou deixar no box de informações o amaciante que eu fiz aqui, tá? E mexendo bastante, mexendo bastante mesmo. O amaciante que vocês vão colocar, gente, pode ser do mercado, pode ser concentrado, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá? Agora, eu vou colocar 100 ml, que é o que manda na receita, 100 ml de álcool. Ou vocês podem colocar uma tampinha de lisoforme, tá? O que está mais fácil para mim aqui é o álcool. Então, é o que eu vou colocar, tá bom? Então, ó, ficou maravilhoso assim. E eu vou esperar ele esfriar completamente para mostrar para vocês a consistência que ele ficou, tá? Então, até mais! Bom, pessoal, aqui nós já estamos no dia seguinte. E o sabão ficou assim maravilhoso, rendeu 5 litros, tá bom? E se você gostou, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Então, compartilha, comenta, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com o vizinho, com todos que você puder, para que todos possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus na Santa Paz de Deus e até o próximo vídeo. Ah, e sem esquecer que eu vou fazer o teste da espuma para vocês, tá? Então, até mais! Bom, aqui eu coloquei um pouquinho do sabão, tá, pessoal? E, ó, ele faz uma super espuma por causa do detergente, por causa do sabão. Ele deixa as roupas tão cheio de Ariel aqui, gente, maravilhoso, tá bom? Então, pessoal, ele faz bastante espuma e limpa muito, porque ele tem detergente, ele tem o sabão Ariel, ele tem sabão em pedra. Então, não tem como ele não limpar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!